Bem-vindo aqui para o nosso programa. Bom dia, Marcos Dantas. Bom dia, você ouvinte do Panorama 95. O papo estava bom aqui, viu? O negócio estava bom. Eu estava super atento ali, aguardando minha participação. Ó, Marcos, vim aqui para falar no Panorama 95, tá bom? Do sorteio, da terceira rodada de sorteios da promoção dos 40 anos do Grupo Ligue Zarb, que vai acontecer próximo sábado, dia 29 de outubro, às sete e meia da noite, com transmissão ao vivo pela 95FM. Iremos conhecer mais dez clientes que irão aí ganhar um vale-compra no valor de mil reais. É a terceira rodada de sorteios, tá bom? De um total de prêmios de 40 mil reais, tá bom? Essa já é a terceira rodada, o total serão quatro rodadas. E você, cliente, você que está ouvindo o Panorama 95, que é cliente do supermercado Ligue Zarb, pode ser um desses dez ganhadores. Portanto, fique atento, tá bom? Ao nosso sorteio, será transmitido também pelo Instagram do supermercado Ligue Zarb, arroba Ligue Zarb Caicó, e também pela 95FM. É mais uma rodada de sorteios da promoção dos 40 anos do Grupo Ligue Zarb, que será realizado próximo sábado, dia 29 de outubro. E quanto mais você comprar, mais chances você tem de ganhar. Rony, como é que eu faço? Cem reais em compras, já recebe o cupomzinho impresso, deposita na urna e boa sorte. Aproveita que hoje está tendo promoção Nortifrute, viu? Faz suas compras. Tudo em frutas e verduras lá. Frutas e verduras hoje, e muito mais esperando por você, claro, para você aumentar suas chances e ser um desses ganhadores aí. O total de clientes que já foram sorteados, já foi 20, tá bom? Com os 10 que vão ser sorteados agora, será 30. O total é 40 clientes contabilizados. Eu tenho um bocado de cupom lá, viu? Tenho um bocado de cupom. Tenho um bocado de cupom. Vou torcer para que, quem sabe, o saldo possa ser sorteado, né? Deixa eu só reforçar o seguinte, Marcos. Os cupons não são acumulativos, viu? Todo sorteio a urna é esvaziada para que novos cupons sejam colocados. Então, vou ter que voltar lá hoje, então. Não tem, vai ter que... Não, mas a minha esposa teve lá semana passada. Acho que vale, então. Está valendo, está valendo. Vai ter que comprar mais... A cada R$ 100,00 em compras, então, né? Isso, a cada R$ 100,00 em compras, já recebe o cupom impresso. Tá bom, a Geraldo achou bom aí. Quais são os prêmios sábado? São 10 vale-compras no valor de R$ 1.000,00. Mais homem. Rapaz, a trairagem aqui é grande, viu? A trairagem aqui é grande. A gente estava notando que o Marcos estava colocando aqui, Geraldo, para tentar falar palavras difíceis, porque eu acho que para ter um curso desse, primeiramente, você precisa ter um trava-língua. Você sabe falar palavras. Aí agora, hein? Você sabe falar palavras. Agora descontei. Agora descontou. Ok, então, valeu, Rony. Obrigado pelo espaço. Um abraço forte, viu? Um abraço para a gente.